A Mãe me dizia sobre eles, mas eu não pensava que eles eram verdadeiros. Sim, eles me diziam que eles se chamam de pesadelos. Isto vai ser uma longa caminhada até a montanha, porque já é o quarto episódio. Não, o terceiro. O terceiro episódio aqui só um caminho até a montanha. Já era para ver, não é? Se fosse só 5 ou 10 minutos não ia ter piada nenhuma. Eu não tenho agora a certeza, mas acho que quando... Não toque a água. O que? Você sabe o que está sob a surfeita? Não. O que? Então não toque a água. Não é nada. Eu desço ao pai. Como eu estava a dizer, eu não tenho a certeza, mas acho que quando o jogo foi lançado eles tinham dito que isto teria cerca de 40 horas de gameplay. Agora, não sei se essas 40 horas referiam-se só à campanha principal ou se por acaso era contudo. Eu por acaso nunca cronometrei o tempo para jogar. Talismã, concedo um momento de saída. Aqui para o talismã. E para vagas, aqui ainda não temos nada. Pois não. Ok, para. Claro, tudo. Não toma nada. Aonde? Para. Eu vou chegar na montaña rápido. Eu só não acredito que estou aqui. Como sempre. Eu não sei se você não é nada. Eu não sei se você não é nada. Eu não sei se você é nada. Eu sei se você não. Isso é ótimo. Tem a montaña. Olha como perto estamos. Nós flamos para a água. Como você sabe? Você não se sente? Se você sente o mar. 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 e colocar as armas no ar? Acho que isso será um problema para você Você vai fazer isso? O ax não voltou O ax não voltou O ax não voltou Agora, vamos lá Vamos lá Boa 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 É o Serpente do mundo! É o Serpente do mundo! É o Serpente do mundo! Sim! A mamãe disse que ele era Bradley! O que ele diz? Eu não sei! Isso foi incrível! Espera! Tem o Serpente do caminho lá! Está lá! Você vê isso? E há uma estatua de Thor! Só que eu posso ver mais de ele agora! A água caiu... E o Serpente caiu... Oh! Isso deve ser o que eu tinha escolhido antes! Veja? E aí está a montaña! Olhe! Aquele edificio leva do chão da montaña Aquele templo de oro! Perdão! Só que a estatua! Boa coisa, não é? Há até um barco! Aí! perto da montaña! Nós iremos para a montaña primeiro, certo? Nós serão as primeiras pessoas a caminhar, e quem sabe como é! Você conhece o Serpente? Ele é um dos gigantes! Ele é tão grande, ele se torna o mundo todo e põe seu próprio cabelo! Uma exageração! Eu não sei... Parece muito grande para mim! Hum! Ele é um estigar o tempo e a ponta! É um estigar na montaña! Parece! Eu tenho algo para você! E não vá fazer o cabelo no meu lugar! Eu já vi ele primeiro! Hum! Ok... O que você acha que ele quer? Para testar a nossa paciência! Quando o cara sai sobre a minha nova empresa, as pessoas vão finalmente sair de fora! Eles vão se agarrar por todos os outros só para pegar uma espécie de minhas peças! Você quer! Você se agarrar todo o mundo todo? Cara, dê-me um lugar! Nunca... Entrega! Uma 별ela dejas cá ali? Com aquela Mondial de Hidrassil, ai você consegue abrir umaitu greatia para as as brindades da democratidade... uma corte com as batalhas... Se vocês já vêem eles fora do mundo, usá-los para voltar para mim rápido Mas é só uma única forma, vai-los aqui e nunca mais E tudo que você faz, nunca, 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 nunca Dê-vos-los ao ponto do caminho, nesta que se você quer a morte Sim, eu não vejo-vos aquilo Ok. Ir até a montanha. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Jatelismãs, espumos encantos disponíveis na coisa. Ok. Armadura de peito. Ah! Pode melhorar armaduras nas oficinas. Melhor armaduras. Encantamentos. Ok. Moxar de levitar. Não dá para melhorar. Arco de guerra. Não dá para melhorar. Valeja de guerra. Reduz o tempo de recarga. Sim. Melhoramento concluído. Obrigada. O talismã. O talismã tem efeitos únicos para os reinos. Não dá para melhorar. De todas as maneiras de comprar encantamentos. Encantamento, 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 encantamento. Mas não é isto que eu quero. Portanto, armadura. Temos esta e temos a do... Deixem-me ver se já tem... tem. Um antebraço também. E o cinturão. Rapinante com o jabalí. Aqui não tens nada. Um machado podes. Ok. Já aumenta, já aumenta. Aumenta, aumenta. Tem que ver depois com a coisa. E o talismã. Isto não faz nada. Quando a saúde secreto de baixo para o nil consegue uma morrer invisível. Quando a saúde secreto... Perdão. Consegue... Ok. Portanto, vamos trocar já armadura. Vamos para esta direto. Isto não aumenta por raridade. Por força. Único. Defesa. Utilidade. Sorte. Nível. Pois, esta é melhor. Exatamente. Ok. Então, fabricar esta. Equipar. Braços. Equipar. E agora o cinturão. Equipar. E agora o cinturão. Equipar. Ok. Aqui o punho. O que é que eu posso meter? Este aumento de força e a espera. 3, 2. 1, 6. 1, 6. 3, 3. 1, 4. 2, 3. Se calhar vou meter esta. E equipar. Ok. Pronto. Aqui está. Mas já depois não dá. Arco. Não. Aqui não dá. Armadura de peito. Dá para melhorar? Dá. Bomba. Fechar. Já não dá para melhorar mais porque não tenho aço maciço ou não sei o quê. Aqui. Dá para melhorar. Cinturão. Dá. E o punho do machado. E o punho do machado. Também dá para melhorar. Dá. E o punho do machado. Também dá para melhorar. Não dá. Tem alguma coisa para vender? Comprar isto? Não me interessa comprar. Vender. Exatamente. Deu para melhorar mais alguma coisa? Não. Armadura de peito. Não. Ok. Por enquanto não dá para melhorar mais. Não sei porque é que apareceu isto. Armadura. Ir para vagas. Só tenho esta. Não posso fazer mais nada. Isto é as coisas antigas. Nada. Ok. Para tirar isto. XB. Também não temos nada. Vamos lá. Isto não vamos para lado nenhum. Eu sei. Só abrir a porta por abrir. Vamos lá. Temos que ir para aqui. Tunga. 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 Que caralho Boa sorte. Essa torre leva até a montanha. Estou pronta. A mesma vez. Deixa de estar. A gente tem tempo. Eu não consigo ler isto. Se a senhora atreves. A gente ainda está a tratar disso então. Não consegue ler isto. Aqui está tudo. O que eu faço? Show-me mais de foco. Eu ainda não consigo ler isto. Eu sei. Era só para ter certeza. O que eu faço? Aqui, o garoto. Outro. Fogo. É o garoto, Serpente. Ele é muito maior do que eu imaginei. Tom. Tom. Humba. Oh. Humba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, é todo. Vocês são muito mal. Não sei o que me mostrou como disabilá-los É engraçado pensar que eu te ensinarei algo E agora vai aparecer aquele Sentry Encosta, exatamente Outra porta Outra porta Você deveria... Não, ele não tem consequências Ah, desculpe-me, mas... Como você chegou por aquele ferro? É minha preocupação só E enquanto eu não disputar isso Eu conheço aquela ferro Ela foi uma das nossas Mas... Nós não conseguimos para você Descubra-se Eu... não posso Você vê a mulher que nós fizemos Eu era... Bem, eu sou... Bem... Estou muito orgulhosa de ela E eu seria... Desculpe-se Se resulta que... Você fez algo para ela Foi a minha mãe Ela deixou seu pai antes de morrer A face morta? Eu estou muito, muito orgulho de ouvir isso Ela era um guerreiro E uma boa mulher E uma boa mulher Ok... Eu... Vou fazer mudanças para a ferro Mas... Ninguém me pediu O que... É verdade, mas... Mas... Sabendo a sua mãe... Ela teria insistido Eu reparei aquele ato de vandalismo E ela foi perpetrada Na sua ação E pelo meu... Brabe... Meu... Meu... Brabe... Brabe... Você é meu irmão Brabe... A outra parte dosirmas é aqui O azul é o teu irmão Sim Mas meus talentos são muito superior Sem dúvidas Sinto a Freia Hum Do not undo his work Improve upon it only Yeah But can you Can you put it down over there That handle is No Okay then I'll just I will just Oh 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 Is that dried blood? Oh So what were you working on? Oh That I call it the sky mover Just up that mountain Waits a treasure trove Of rare resources Once I mine it We'll need a way To bring it all down And you know how to fix it? Not even a little Yeah That's it Okay Well Let's go Atreus To me Okay I'm coming Go 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 I just Clean that Is that Go Let's go 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 Onde é que o gajo me mandou ? Onde é que o gajo me mandou ? Ai o gajo Precisa mais tempo Oh fogo Onde já está Estão todos ? Estão Ok vamos embora Vamos por partes Tuputuca Luba Aqui está Não dá Ah pois este ainda não dá Estão deixá-lo para depois Caraca ou se me apanhava Ah 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 Ni na ni na ni Aqui 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 não dá mais nada Portanto Agora um B ao contrário e um triângulo Ora este é um triângulo Exatamente Não Não Poder ter este Deixa ver Exatamente Pronto Uma luta aberta Assim Tuk Você acha que todas as portas são as ricas que Brock e Cifre ? Não Eu não sei se eles não se juntam Eu quero dizer que eles são famílias O que é isto ? Simbolo único Simbolo único Simbolo único Isto é a coisa Ok O que é isto ? Ok Acho que ainda temos que ir lá para cima Depois temos que descer novamente Tal como eu disse e já estava aberto Ok Mais um chifre de hidromela Hum Por aqui Eu não posso dizer Estamos mais perto da montaña ? Estamos Estamos A que está aqui ? O que é isso? Vamos lá! Agora tem aqui uma porta, daquelas que não se pode abrir. Precisamos de algo para conseguir isso. Estou a ir corpos mas acho que para aqui não tem corpos. Deixe-me ver. Esta armadura ou coice. Alcinas, arcas, desconhecidos, 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 desconhecidos. O que quer dizer aqui para o R3 para quê? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora mais uma coisa. Exatamente, isto não interessa, fechar. Vamos lá! Mais uma arca! Tago de rune que ligeiro. Isto é capaz de interessar. Deixe-me estar com o que estou por enquanto. Também é nada, parou? Vamos lá! Soltaram o King Kong! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atação! 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 Vais te acalmar? Sim! Vais te acalmar! O que é isto? Item raro, decantamento. Item lendário de material, impossível a brigar... Não, não, não. Ok. Bora para terminar este... Este vídeo e este capítulo. Base da Montanha Wow, eu can see why a mom wanted us to bring her here. Indeed. Deixa eu mudar... Para aqui não tem nada. Não, isto é uma pedra. Bora. Será que é isso? Qualquer coisa vermelha ao de cima. Qualquer coisa vermelha ao de cima... Qualquer coisa vermelha ao de cima. Qualquer coisa vermelha ao de cima. Eu acho que ela poderia nos passar por isso. Minha magia não é útil contra o Black Breath, e não há uma maneira de se envolver. Odin viu isso há muito tempo. O que você está fazendo aqui? Para garantir que você possa terminar sua jornada. Por que você nos ensinou? Estava ocupada, salvando meu amigo, se você lembra. O Black Breath é uma corrupção da magia, que eu não consigo despear. Só que a luz pura do Alphine é muito forte para despear. Mas o caminho é muito longo. O que significa esse objetivo para você? É tudo isso. Segui comigo. Por que nos ajudar? Talvez eu vejo mais de mim em você do que eu posso admitir. Talvez... Talvez por ajudar você eu vou fazer um erro de nossa vida. Talvez eu apenas goste de você. Talvez nós tivéssemos o teu amigo? Talvez você tivéssemos o meu amigo. Talvez você tivéssemos o meu amigo, sim. Onde devemos ir? Para um reino, além do seu próprio. Vamos lá para esse reino. Concluído o caminho para a montanha. Olha, pronto. Já está feito. Então assim sendo, vamos começar um novo capítulo no outro episódio. Nem demorou muito, foram só 3 episódios por aqui. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar para ti, já sabem. Espero que tenham gostado e a gente vê-se próximo. Fui!